Coeca? 3x10 3x10, promoção Troar por 10 Nossa, eles levam 3x4, eu levam 10 Galera, é o seguinte, nós estamos aqui em um China Um China que a gente fala, é como se fosse os armarinhos aí do Brasil Quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas aqui rapidinho, beleza? Hoje é dia de feira Só lembrando que aqui tem um dia que eles põem as coisas assim pro lado de fora E eles fazem promoção, entendeu? Então tem uma data certa aqui que eles fazem muita promoção Como se fosse um Black Friday aí no Brasil, entendeu? Então eu vou só mostrar pra vocês aqui algumas coisas, beleza? É isso aí, tamo junto Fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou mostrar uns negócios maneiros pra vocês Ó, galera que curte aí colecionismo Quem curte colecionismo Esses carrinhos aqui, ó Tudo de 3x10 aí, são bonitinhos esses carrinhos, velho Eles devem ser igual aquele lá que a gente tem do... E é de metal, ó Daquela empresa lá de transporte Olha o lego Quanto é que tá esses lego aí? Oi Tô aqui numa seção de brinquedos, mas eu vou mostrar pra vocês Ó essa bicicleta aqui, galera É madeira É madeira mesmo Olha essa botinha aqui Oi, mãe Oi, amor, tamo aqui Vamos entrar na outra seção ali Que do outro vídeo a gente mostrou a seção de criança Olha essa nã Fiquinha Uma minigun Minigun, é? É, minigun Qual o valor? Olha o valor dela aí, ó 80 e... 89 euros É louco, deve ser potente, né? É, faz a conversão aí a 5,20, galera Isso aqui gira É só colocar 120 vezes 89 E você vai chegar no valor do Brasil, beleza? Ah, gente, ela é de girar assim, ó Isso aqui gira, ela é automática Quem sabe a gente compre uma dessa aí futuramente Pra fazer uns vídeos, né, Jão? Ó, galera Pra você que gosta de flores aí Só flores lindas Eita, muito bonita essas flores Olha aí, Jão Olha só, galera Que lindo Ó, é samambaias Ó, galera que gosta de flor E vai deixando no comentário aí O tipo de conteúdo que você quer Nas lojas que eu vou estar fazendo pra vocês, galera Vou fazer muito vídeo aqui em lojas pra vocês É que eu tô me organizando ainda Olha aqui, Jão, vem cá Mas em breve Olha aí, galera, o samurai Nossa, mano Deixa eu ver Olha aí, galera Samurai E olha o valor Ó, deixa aqui Vou comprar um desse pra mim Não agora Mas eu vou comprar Parece aquela espada do Ataque Ataque Cuidado com isso Deixa ela aí Gente, eu vou comprar uma dessa pra mim Não agora Que agora eu vim fazer compra com a mulher Eu não vou levar Mas eu vou voltar aqui Pra me comprar uma dessa Ó, tá 21 euros Tá barato Eu não achei caro não Ó, vamos aqui, Jão Calma aí, amor Que eu tô fazendo um vidinho aqui Olha aí, galera Quem gosta de baú Antigo aí, ó Quadros Esse vídeo aqui É Tô meio corrido hoje, galera Olha esses vasos aí, galera Olha só, Jão Esses vasos aqui em cima Nossa, gente Olha o valor, gente Desses vasos aí, ó 139 79 79 Que lindo Olha esses aqui Essa loja aqui Ela tem uns produtos Muito bonitos mesmo, galera Muito bonito, ó Olha esse macaco aqui Tá muito bonitinho, Jão 18 18 18 Errou 18 EUROS Olha o gorila 22 EUROS E os vasos Bonitão Tão aí, ó Ora Esse leão aqui Tá bonitão 29 Muito legal Essa loja aqui, galera Estucando aqui De vidro Não vou mexer Pra não quebrar Olha esse leão Gorila aí, ó Muito lindo, galera Só trabalho bonito mesmo E é isso aí, galera A gente vai pra outra loja agora Que vai filmar mais pra vocês lá Beleza? E é isso aí A camisa aqui Mostra isso aqui Tá bonito isso aqui Olha essa, gente Essa tá bonita, né Essa aqui tá Nossa, cara Bem detalhada O tecido Olha essa aqui também Eu gosto assim Porque respira tanto É que a que eu tô aqui É assim, olha aí, ó Olha isso aqui, ó Nossa, gente Olha essa camisa Que faria Bonita essa, ó Olha isso aqui É original, mas Da Bíblia, ó Tá bonita essa Tá bonitona E tá o valor dela aí? Quer ver? Ó Trinta e nove euros Trontinão É Quase carante, né Que tem Catrevan Diz aí Mas também vale a pena Mas essa aqui vermelha Também, ó Tá, vamos lá Já sabe Já agora Ó, aqui Eles usam muito fogões elétricos Galera, ó Então deixa no comentário Que eu venho com calma Aqui nessa loja Tem muito Tem a Parfum Entendeu? Tem muito Deixa no comentário aí, Fran Volta naquela loja lá E faz mais vídeos pra nós Eu vou estar voltando pra vocês Galera, como eu falei pra vocês aqui, ó As partes que eles põem na promoção aí, ó As coisas aqui Na beira da calçada Como vocês podem ver aí, ó Caí na guiana francesa E é isso aí A gente tá aqui em frente A Praça do Galo ali, ó Bem ali tem um galo É a Praça do Galo Aqui na Vila de Cayeno Ó, as promoções ficam aqui assim, ó Só lembrando que aqui é Chinua, galera Chinua Não é Não é aquelas lojas de grife e tal Mas as lojas que tem aqui nessa parte aqui Eles vão em promoção, ó Na calçada, assim, ó Como vocês podem ver assim Roupa de dormir, ó Olha aí, galera Uma peça é cinco Três é dez, ó E é assim, ó Essa loja aqui Ela é muito legal Essa loja aí, galera Muito top mesmo Eu estou perto de uma loja aqui Que vende só parfum original É... Eu vou ver aí Um dia que eu posso fazer pra vocês Um vídeo lá, entendeu Eu tenho que conversar com o pessoal lá Que aqui é meio restrito Assim, pra ficar gravando, beleza Mas é isso aí, galera Hoje eu... Pra falar a verdade Eu não vim nem gravar pra vocês Eu vim só mesmo Fazer compra Foi que eu me deparei aí Com essas coisas aí E eu... Acabei gravando aqui pra vocês, beleza Mas deixe seu like Seu comentário Ajude a compartilhar E é isso aí Tamo junto